A regulação do organismo, nós temos aí o sistema nervoso, que compreende tanto o nervoso central e periférico, que vai dar funções diferentes, sistemas, contrações musculares, toda uma percepção do meio externo com relação para ter a sua efetividade de um resultado, que seria o impulso nervoso. E, por outro lado, você tem o segundo sistema de controle do organismo, ou regulação das funções, das diferentes funções do organismo, que é o sistema endócrino, também chamado de sistema hormonal. Então, a gente vai falar hoje, vou abordar o sistema endócrino. Então, é um sistema, logicamente, que, como adiantei, controla as funções metabólicas do organismo. Então, por exemplo, velocidade de reações químicas que acontecem dentro de uma célula, ela pode ser estimulada, pode ser inibida, em decorrência da ação de um hormônio específico nessa célula, nesse tecido-alvo. A regulação do transporte de substâncias pela membrana celular de alguma determinada célula. Então, você tem hormônios aí, por exemplo, hormônios pancreáticos, que determinam aí o transporte de glicose, entrada e saída das células, em decorrência da ação hormonal. Então, é crescimento celular, hormônio do crescimento, alguns hormônios que são estimulando determinadas glândulas, determinados tecidos, que vão formar aí até a estímulo ou inibição de secreções por parte de células especializadas. Então, o tempo de ação, quando a gente fala do hormônio do sistema endócrino, ele é muito variável. Então, pode ser hormônio que sejam liberados aí em grandes concentrações na circulação sanguínea, que chega até o tecido, a célula-alvo dele, que determina em ações de segundos, como também você pode ter ações prolongadas, dias, semanas, podendo até persistir aí por meses ou anos. Então, para que isso ocorra de uma forma controlada, essa secreção de hormônios, a liberação, ela tem que ter uma relação muito grande com o sistema nervoso. Por quê? Porque as ações dos hormônios, a gente vai falar mais especificamente mais para frente, de cada um deles, dos principais, melhor dizendo, elas são reguladas justamente pela necessidade daquele hormônio, seja pela ação do órgão-alvo, se necessita ou não aumentar a secreção, dando alguns exemplos. Então, depende dessa inter-relação do sistema nervoso. Depende desse estímulo neuronal, do estímulo nervoso, para chegar lá na glândula, a gente vai falar quais são os principais, como que é toda uma cadeia que determina a transmissão de impulso nervoso para daí determinar a secreção na célula. Então, depende desse estímulo neuronal. Se você não tiver esse estímulo neuronal, você não tem secreção hormonal. E a gente vai ver que para acontecer esse estímulo, você precisa também ter a ação do hormônio no tecido-alvo. Então, por exemplo, você termina o tecido-alvo, mas ainda termina a ação hormonal num tecido, numa célula específica, mas essa célula ainda precisa manter a mesma operação antes. Então, ela vai mandar um estímulo para o sistema nervoso, para que o sistema nervoso estimule a célula, a secretora desse hormônio específico para ela, para que seja liberado. Então, tem todo um mecanismo aí de feedback bastante importante, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que vocês vão ver. Tá bom? Então, aqui só o exemplo que eu acabei de dar, mas só um exemplo aí da glândula suprarenal, que está localizada aí nos rins, secretora aí de vários hormônios, de diferentes substâncias, que através do estímulo nervoso, determina a sua secreção, e a concentração desse na circulação sanguínea, também serve como estímulo para interferência, para ação, melhor dizendo, lá da hipófise, ou também chamada glândula pituitária, o termo até mais antigo, mas você tem a hipófise aí próximo, que é a região do hipotálamo, então a gente vai falar muito dessa estrutura, ou desse eixo aqui, hipotalâmico hipofisário, a gente vai falar de hipófise anterior, hipófise posterior, ou neurohipófise, adenohipófise. Tá? Vou falar um pouquinho mais para frente aí. Então, em suma, o que é o hormônio? O hormônio é uma substância química, secretada aí para, dentro dos líquidos corporais aí, ou que está dentro de uma célula específica, que você é secretor, produtor e secretora desse hormônio, de uma célula, ou por um grupo de células aí, que tem um efeito de controle fisiológico. Então, o hormônio, ele é muito específico. Você tem hormônios, não vou falar muito específico, mas você tem hormônios que são gerais, que promovem a ação em diferentes grupos celulares, em diferentes sistemas, por exemplo, o próprio hormônio do crescimento, o GH, como você também vai ter hormônios específicos para grupos celulares, ou para uma célula de tecidos específicos. Por exemplo, você tem hormônio tírioestimulante, ele vai focar na glândula, na tireoide, para que a tireoide secrete sobre hormônios. Então, você tem aí células específicas aí, controladas, que vão, substâncias são liberadas por células específicas, para controlar outros tecidos, outras células aí, também específicas. Então, você tem hormônios que agem localmente, você tem uma ação local específica, a gente vai falar, por exemplo, a cetilcolina, a gente falou bastante disso, no sistema digestório, com a função da cetilcolina. Então, ela é abordada aí pela secreção da secrelina, que age lá na cetilcolina, promovendo a liberação dela no deno, ali no pâncreas, e você tem a colicistocinina, liberada aí no incistino delgado, que vai aí ver funções importantes também no sistema digestório, aí uma ação na vesícula biliar, também no pâncreas, que são as glândulas acessórias aí do sistema digestório, tá? Outro tipo, você tem os hormônios gerais, que já são mais diferentes, que são ações diferentes, são locais mais inespecíficos, por exemplo, nos vasos sanguíneos, e secretados por glândulas endócrinas, glândulas ali presentes no organismo do animal. Então, você tem, por exemplo, a hipnefrina, que é secretada pela suprarenal, norepinefrina, a hipnefrina, muitos conhecem por adrenalina, noradrenalina, hormônio do crescimento, hormônio tireoide, que são secretados lá na neurohipófise, outros na suprarenal, como a própria adrenalina e a hipnefrina, mas que vai agir no organismo como um todo. Então, o que faz adrenalina? Muitas vezes você tem ação nos vasos sanguíneos, você tem vasoconstrição, você tem uma diminuição da luz dos vasos sanguíneos. Então, é uma substância gerada lá na glândula suprarenal, cuja ação dela é sistêmica, é geral, em vários locais, não tem um local específico para a sua ação. Então, o hormônio, quais são os tipos de tecido-alvo? Então, tecidos específicos, únicos, que vão conter receptores específicos. Então, quando a gente falou isso, acho que até na primeira aula, a gente estava falando muito de homeostasia, a gente falou de adaptação do organismo e tudo mais, mas essa adaptação, logicamente, está relacionada à ação correta dos hormônios também. Então, para que um hormônio consiga atingir e atuar, digamos assim, dar aquele start em uma célula para ele produzir uma determinada função, ou exercer a sua função, é preciso que esse hormônio consiga se ligar à célula. E como que esse hormônio se liga a uma célula? Por meio de receptores específicos. Então, na membrana plasmática de uma célula, você tem ali diversos tipos de receptores para as mais variadas funções celulares, e você precisa, para que um hormônio aja, ele precisa ter um local de ligação, como se fosse ligação chave fechadura, para se ligar ali nos receptores específicos, e a partir dali, ligando esse receptor específico, você vai ter, ligando esse receptor específico aqui, você vai ter o que? A ativação de todo o sistema para a entrada desse hormônio, para a ação, que vai desencadear reações químicas intracelulares para que essa célula exerça a função dela para uma determinada função específica ou geral daquela célula. Então, essa fixação dos hormônios é o que vai determinar a ação. Então, um exemplo aqui, por exemplo, a adrenocorticotropina, que vai atuar lá no córtex da suprarenal. Então, vai ser um hormônio que vai ser liberado na corrente sanguínea, ele vai se ligar às células ali do córtex da glândula suprarenal, e essa suprarenal, essas células vão promover a liberação de hormônios. Aí, por exemplo, a hipnefrina. Então, sem a ação dessa adrenocorticotropina, não vai ter ativação da célula suprarenal e, consequentemente, o hormônio hipnefrina dela não vai ser liberado. Então, está vendo como precisa ter um mecanismo desencadeador da liberação daquele hormônio por esse grupo celulares também. Então, a gente vai ver que existem eixos dessa liberação, reações em cadeia para que isso ocorra. E é muito mais importante, a gente vai falar hoje é do eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, você precisa de hormônios liberados no hipotálamo para agir na hipófise, para que essa hipófise libere hormônios para agir em outras glândulas, como a própria suprarenal, para que a suprarenal produza um hormônio. Então, você tem diferentes desencadeadores hormonais aí. Então, hormônios ovarianos, por exemplo, o FSH, o hormônio folículo estimulante, ele vai agir aonde? Ele vai agir lá nos folículos dos ovários, para desenvolver esse folículo e promover a ovulação. Então, quais são as glândulas endócrinas produtoras de hormônios no organismo e quais são os seus hormônios? Então, a gente tem esses daqui, são os principais. A hipófise, dividida em hipófise anterior, ou adeno hipófise, hipófise posterior, você tem vários hormônios liberados, a gente vai falar um pouquinho dos principais. Córtex da suprarenal, cortisol, dosterona, tireoide, T3, T4, tiroxina, triodotironina, calcitonina também, pâncreas, como vocês já ouviram falar dessa daqui, insulina, regulação da glicemia no organismo, e o glucagon, que é um antagonista da insulina, faz o contrário que a insulina faz. Ovários, por mais que são órgãos reprodutivos que a gente vai falar, são órgãos reprodutivos, liberadores de estrogênio e progesterona, os testículos, que é nosso próprio próximo assunto, aí o sistema reprodutor vai falar bastante disso, então hoje a gente não vai adiantar nada relacionado a ovários e testículos, paratireoide, catireoide, o paratormônio, e placenta também a gente vai falar semana que vem, quando for falar do nitrato reprodutivo. Bom, então outra questão que a gente fala, que é importante pra gente, antes da gente entrar nos principais hormônios e a forma de liberação, é a classificação desses hormônios. Então os hormônios são classificados em três tipos. um hormônio do tipo esteroidal ou esteroide, cujo tem uma estrutura derivada do colesterol, então cortisol, adosterona, estrogênio, progesterona, testosterona, os hormônios principalmente relacionados a retrato reprodutivo, tem hormônios esteroidóis, tá? hormônios derivados da tirosina, principalmente os hormônios tireóideos, tá? O T3, T4 e catecolaminas. Então você tem toda uma cadeia aí química relacionada aí aos hormônios da tirosina, tá? O grupo amina e tudo mais, tá? E os principais aí que são as proteínas, né? Então compostos aí de pequenas proteínas ou grupos aí de peptídeos de até 10 aminoácidos ou polipeptídeos em torno aí de 22 aminoácidos na sua composição, tá? Que varia bastante, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, por exemplo, dando exemplo, ah, esse daqui é um hormônio tireóide, é um hormônio esteroidal, esse é um hormônio derivado da urina, esse daqui é uma proteína. Por que que eu tô falando também com relação a aspecto químico? É importante a gente saber essa classificação. Porque de acordo com o tipo, o aspecto químico de cada hormônio é que também vai determinar a sua forma como ele é produzido e liberado da célula, tá? Então a gente vai ver já já. Então aqui, a maioria dos hormônios são proteínas. Então aquilo que eu falei pra vocês, né? Por exemplo, vamos falar das glândulas endócrinas é onde é produzido o hormônio. Então não tem, por exemplo, uma célula responsável de produzir só o hormônio. Não. Não é um mecanismo único que tá relacionado. Ele estabelece um padrão. Então você tem que ter diferentes tipos celulares que tem mecanismos específicos de produção, né? Pra secreção também, como também tem diferentes tipos de substâncias, como a gente viu os seus aspectos químicos, né? Então, por exemplo, hormônios proteicos, como é a maioria dos hormônios, elas são sintetizadas como se fosse uma proteína celular, né? Uma síndice proteica. O que difere muito dele? Por meio da liberação dessa célula. Então você tem lá um dos principais pontos que vai ser a síndice proteica que é feita na célula, né? Vocês viram isso tudo já no abicino médio, vocês viram isso em bioquímica. a síndice proteica vai ligando lá os aminoácidos que vai formando peptídeos ou polipeptídeos. Então antes você tem uma secreção hormônios ali, formado uma substância precursora, chamada de pré-hormônio, que vai estar presente ali no retículo do plasmático rugoso. Essa substância, ela vai ser transformada até ser liberada. Então, ela vai se formar num pró-hormônio. O que é um pró-hormônio? Nada, mas é a substância, é a proteína pronta, é o hormônio pronto, só que ele está intracelular. Então ele tem mecanismos para atuar como um hormônio. Ele não está atuando já um rumo hormônio dentro da célula. Ele precisa ser liberado para daí ele chegar na célula alve e aí sim atuar o hormônio. Então ele seria um pró-hormônio, ele seria um precursor também do hormônio antes de ser liberado pela célula. Esse pró-hormônio, ele vai até o aparelho de Golgi, que está como complexo, mas é um aparelho de Golgi, onde ele vai ser liberado por meio de vesículas, secretoras, por meio de exocitose, e aí para essa liberação você precisa de um sinal. A célula realmente não vai começar a produzir proteína e liberar essas proteínas para a célula, para fora da célula de forma ininterrupta ou sem qualquer estímulo. Precisa ter um estímulo, seja um estímulo vindo de outro hormônio, como também um estímulo nervoso, do sistema nervoso, que age ali na membrana plasmática ou é ativado para o meio do sistema neuronal, que vai atuar dando esse sinal para que a célula produza esse hormônio e consiga secretar caindo, as vesículas ali no citoplasma indo até a membrana celular e aí sendo liberadas para o espaço extracelular. Então a maior parte dos hormônios é dessa forma que acontece, ou seja, uma simples liberação proteica como se fosse resultado da síntese proteica, mas que a célula não utiliza para ela, ela libera, ela acaba secretando. Os hormônios derivados da tirosina é a mesma situação praticamente no complexo Golgi, ele vai para vesículas secretoras, depende também de um sinal nervoso, a única diferença é que grande parte dos hormônios derivados da tirosina são vinculados à atuação enzimática, então são secretados por meio de enzimas também que são liberadas por vesículas no citoplasma que se aderem à membrana plasmática e são secretados da célula. Única diferença, vão vesículas secretoras, mas também fazem parte conjugada a algumas enzimas que a célula também possa liberar. E os hormônios esteroides? Os hormônios esteroides além de vesículas secretoras são liberados ainda na forma de colesterol também, então são metabolizados por grupos celulares específicos que são liberados por colesterol, caindo também dependendo do sinal hormonal, dependendo ou do sinal nervoso que são liberados no citoplasma que essas vesículas se fundem ou mesmo pelas substâncias do colesterol se fundem na membrana plasmática e são secretados pela célula. Ou seja, o que muda de um hormônio para o outro? Na forma como ele é liberado. Todos são liberados por vesículas secretoras, mas um ainda pode ser conjugado com enzimas e os esteroides como forma de colesterol. Essas são as únicas diferenças aí. Bom, então a partir do momento que ele é liberado ele tem que atingir a célula alfa. Então conforme eu falei e adiantei antes para vocês, a duração de um hormônio pode ser de segundos, milissegundos ou durar meses, anos, dependendo da contínua secreção desses hormônios ou mesmo do efeito residual entre aços, se a gente pode falar dessa maneira. Então vai depender muito da concentração do hormônio no sangue. Então se tem uma pequena, geralmente uma pequena quantidade, já é suficiente para ele atingir aquela célula alfa e já ter o efeito relacionado desejado. Então outro ponto bastante importante de aconselhado é a velocidade de secreção. Então geralmente quando você tem hormônios que são bastante específicos cuja ação dele é rápida, só em determinados momentos, seja no desenvolvimento ou uma situação no qual o organismo está se adaptando ou se adaptou a um momento específico, você tem uma velocidade grande, uma velocidade de secreção que geralmente é pequena pela quantidade. hormônios que já duram mais tempo que precisa, por exemplo, hormônio do crescimento, você tem uma secreção pequena, porém constante, uma quantidade ela já é maior, porque a duração já é por mais tempo também, e o organismo precisa. Então se pegar o desenvolvimento do animal até a sua maturidade, nesse tempo ele está sendo estimulado por diferentes hormônios, seja o hormônio do crescimento, como a gente vai falar no sistema reprodutor para a maturação sexual do animal, ele está tendo ação também de hormônios estimulantes para ovário, para secreção, para testículos, então você tem cristotterones, tem estrógeno, os esteroidais aí, então depende muito da situação também. E como que se controla a secreção? Professor, como que o organismo sabe a hora que ele tem que secretar ou a hora que ele tem que parar isso? Tudo se dá por um mecanismo que vocês já ouviram falar diretamente chamado de feedback negativo, que é o sistema de controle interno aí. Então o que é esse feedback negativo? Então, por exemplo, você tem lá a glândula produtora do hormônio, a endócrina lá, ela vai secretar um hormônio em excesso, a tendência é essa, ela sempre secreta uma grande quantidade de hormônio, até a mais do que o organismo precisa, por quê? Tem uma margem de segurança, então digamos lá que você tenha para calcificação dos ossos, que é associada à hormônio do crescimento, então você tem lá durante o desenvolvimento aí do animal, na fase ainda neonato, até a fase de maturação, puberdade, maturação inteira do animal, de desenvolvimento completo do animal. Ao longo desse ponto, você tem secreção do GH, secreção do GH, vai secretando, 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 fez o efeito no órgão-alvo, nos diferentes órgãos aí de ossos, desenvolvimento de determinados grupos musculares, e vários outros que o GH é um hormônio inespecífico, atua em tudo que é órgão, desempenhou aquela função no órgão-alvo, ou seja, promoveu o crescimento, o desenvolvimento, o que vai acontecer? Esse órgão-alvo, ele manda um sinal para essa glândula endócrina aqui, por onde foi produzido, para quê? Opa, já aconteceu, você já desempenhou sua função aqui, pode diminuir a secreção, ou seja, aquele hormônio vai começar a ter o quê? Vai ser diminuída a sua secreção, por quê? Porque já cumpriu o seu objetivo, aquele órgão já foi estimulado, já foi pela ação do hormônio, e não precisa mais daquele hormônio, então o que vai acontecer? Aquela função alta que estava de secreção, ele vai ser o quê? Diminuída, então por isso que se tem um feedback negativo, então quando você tem o desenvolvimento desse órgão-alvo, você vai ter a diminuição da secreção do hormônio, quando você não tem a evolução desse órgão, você vai ter um contínuo aumento da secreção, então é inversamente proporcional, feedback negativo, então sempre por meio de feedback negativo. Então o controle de que mecanismo, qual seria a causa do feedback, o que determina um teste aqui para vocês, então o controle é do quê? O que controla esse mecanismo? É a quantidade de hormônio secretado pela glândula, ou seja, enquanto tiver muito hormônio na circulação sanguínea, essa glândula ela vai parar de promover a liberação do hormônio, ou é o grau de atividade do órgão-alvo, ou seja, quando esse órgão já tiver cumprido, sido estimulado, é que vai parar a secreção, justamente a segunda alternativa aqui, o xizinho caiu bem fora aqui, é aqui, ficou um errinho aí, então coloco aqui, somente quando a atividade do órgão-alvo aumenta até o nível apropriado, ou seja, quando ele atingir o objetivo, o seu desenvolvimento, é que o feedback sobre a glândula torna-se potente o suficiente para reduzir a secreção do hormônio, então é feedback negativo, enquanto ainda, vamos ver o contrário agora, enquanto o órgão-alvo ainda não aumentou até o nível apropriado, ou seja, está diminuído, está subdesenvolvido, esse feedback passa a ser o que agora? Porque ele está incluindo negativo, ele tem muito lá e pouco na glândula, pouco no órgão-alvo, então ele vai continuar, ele não manda esse estímulo, esse, para o feedback, para o relacionado ao feedback, ele não manda esse estímulo para a glândula para que ela pare de produzir hormônio, tá? Então só quando o órgão-alvo aumenta até esse nível apropriado da ação do hormônio, beleza? Muito bem? Então pessoal, abordando esse ponto aí de, perdão, de essas relações entre diferentes e glândula endócrina, tecido, alvo e por aí em diante, como a gente falou de vários precursores de hormônios que tem até para atingir o objetivo final, a gente vai falar, acredito que aqui se vocês entenderem o que é esse eixo hipotalâmico hipofisário, vocês entenderam 80% do sistema endócrino, tá? Que daí vira especificidade de cada hormônio, isso daí vocês vão saber, consultar e tudo mais. O importante dessa aula, gente, é vocês entenderem como que se dá essa ação, o que que é o eixo hipotalâmico hipofisário e qual que é essa importância. Então pra gente saber o que que seria essa importância, como que se dá esse eixo, a gente precisa saber os componentes desse eixo hipotalâmico hipofisário, tá? Quais são os hormônios relacionados a essa interação entre hipotálamo e hipófise, tá? Que é hipotalâmico e hipotálamo, hipofisário e hipófise, tá? Então aí o que que a gente observa, tá? Você tem dois principais componentes aí. A hipófise, alguns livros mais antigos vocês vão achar de glândula pituitária ou pituitária, simplesmente, tá? Mas a hipófise é o termo mais atual, atual que eu digo já há muitos anos, De 30, 40 anos até. Então é uma glândula que tá ligada à região de hipotálamo, né? No sistema nervoso central, lá no cérebro, no sistema nervoso central, que é ligada por um pedúnculo, tá? Hipofisário aí. Vou pegar uma foto e já passo isso pra vocês, tá? Então aqui, ó, você tem aqui a região de hipotálamo, tá? Que é uma parte, eu vou mostrar pra vocês em outra foto um pouco mais externa, que é ligada por um pedúnculo, né? Como se fosse aí um pêndice aí ligado onde você tem essa glândula embaixo que toda essa glândula aqui é a hipófise, tá? E essa hipófise, ela é altamente vascularizada, tem uma grande concentração de vasos sanguíneos aqui, tá? De capilares, arteríolas, tudo mais. Por quê? Porque a partir dessas células aqui do, da hipófise, é que você precisa ter liberação do hormônio, então esse hormônio vai ser, pra ele chegar nos órgãos precisa por onde? O sistema vascular é altamente desenvolvido aqui. Então a hipófise é dividida ainda em hipófise anterior ou também chamada de adenohipófise, tá? Ou hipófise posterior, chamada de neurohipófise. Por que neurohipófise? Tá vendo? É que aqui o tecido é o mesmo nervoso, ó, do hipotálamo e aqui você tem ainda a continuação desse pepáss pelo pedúnculo, você já vai ter o mesmo tipo de tecido neuronal. tá? Enquanto que aqui você já tem células secretoras, glândulas endócrinas aqui em formato de ácinos, tá? Diferenciados da neurohipófise ou também hipófise posterior, também chamada. Tá? Aqui, mostrando pra vocês, a glândula é a neurohipófise, a neurohipófise, né, e a adenohipófise aqui. Bom, então quais são esses hormônios secretados pela neurohipófise e pela adenohipófise? São vários aí que têm função primordial. Então você tem a adenohipófise, é o que mais tem tipos de hormonais sendo secretados, por exemplo, hormônio crescimento, que é o GH, hormônio tireoestimulante, guardem bem essa relação de nome, tá, pessoal? Essa forma de organização do nome dos hormônios. Então, hormônio tireoestimulante, ou seja, é um hormônio produzido na adenohipófise que vai estimular o quem? A tireoide, né, a glândula da tireoide, as células tireoidais lá pra produção de outro hormônio. O hormônio folículo estimulante, o FSH, né, vai estimular quem? Folícula onde? Lá nos ovários pra produção de outros hormônios, como o estrogênio, tá, prolactina, tá, e a corticotropina. Então, corticotropina, né, que vai estimular lá a glândula suprarenal, a região cortical da suprarenal, tá, e a neurohipófise tem o hormônio antidiurético, acho que aqui vocês já ouviram falar isso, a gente falou isso na primeira aula, o hormônio antidiurético é o ADH, também chamado de vasopressina, e você tem a ocitocina, tá, a ocitocina também relacionada aí ao sistema reprodutor que a gente vai falar na próxima aula semana que vem, tá bom? Então, além da hipófise, você tem a região de hipotálamo, né, a região de hipotálamo é que justamente vai controlar as secreções da hipófise, então não existe, pessoal, secreção hipofisária, né, secreção dos hormônios da hipófise se você não tiver a ação dos hormônios hipotalâmicos sobre a hipófise, tá vendo como uma coisa está ligada à outra, né, então o hipotálamo ele é uma região do sistema nervoso, então o sistema nervoso, o sistema nervoso central, o sistema nervoso ele vai receber sinais nervosos, impulsos nervosos de todo o organismo do animal, né, todo o corpo, seja de qualquer parte do corpo ele vai receber esses estímulos e geralmente esses estímulos eles chegam como um estímulo sensitivo e a resposta é dada por meio de um estímulo motor ou por meio de ação de hormônios, tá, então como que se dá esse controle? Os sinais nervosos chegam até a neurohipófise, né, e os hormônios hipotalâmicos, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês, é o mesmo tipo de tecido, então por meio aqui o impulso nervoso ele vai chegar no hipotálamo e ele já vai direto pra neurohipófise, por quê? Porque você tem comunicação neuronal aqui, então o estímulo ele consegue chegar até as células da neurohipófise ou da hipófise posterior pra poder o quê? Essas células liberar o hormônio pra circulação sanguínea, e aqui? Você tem inervação dentro da adeno hipófise da hipófise anterior? Não tem, como que chega aqui substâncias capazes de estimular essas células a produzir hormônios? Você precisa ter o quê? Hormônios sendo produzidos nessa região do hipotálamo que caia na corrente sanguínea e chegue nessa região aqui. Não tem sistema nervoso chegando diretamente na adeno hipófise. Então pra agir aqui você precisa ter o quê? A liberação do hipotálamo do que a gente chama de hormônios hipotalâmicos, ou seja, hormônios do hipotálamo. Tá bom? Então esse sistema altamente vascularizado, tá vendo aqui que envolve todo o pedúnculos, tem região de hipotálamo, vai pegar aqui a adeno hipófise como também a neurohipófise bastante vascularizado. Tem um plexo aí de capilares, arteríolas, de artérias saindo aí dessa região hipofisária. Tá bom? Então você vai secretar esses hormônios do hipotálamo caem na corrente sanguínea que vão lá pra hipófise. Então quais são esses hormônios hipotalâmicos? Eles são, tem função, liga ou desliga a hipótese. Tá? Libera ou inibe aquele hormônio da hipófise. Tá bom? Então você tem tipos de hormônios aí, você tem hormônios de liberação do hormônio tírio estimulante, por exemplo, o TRH. Então você tá vendo que assim, você tem hormônio de liberação do TRH como você também vai ter hormônio de inibição do TRH. Então o hipotálamo lá vai liberar esse hormônio de liberação do TRH que vai chegar na hipófise e vai fazer com que a célula da adeno hipófise secrete o hormônio tírio estimulante. Tá? Você tem o hormônio de liberação também do hormônio do crescimento. Então o hormônio de RH vai lhe secretar o hormônio pela adeno hipófise vai ser secreção do hormônio do crescimento. Então precisa dessa ação hormonal do hipotálamo liberando, caindo nos vasos chegando até a adeno hipófise pra atuar nas células na glândula da adeno hipófise pra que essas células sim, aí consigam liberar aqueles hormônios. Tá bom? Hormônio de liberação aí também, você tem hormônios de inibição. Tá? Olha lá, hormônio de inibição do hormônio do crescimento. Então ele vai fazer o que? Como é um hormônio de duração mais prolongada de secreção constante, primeiramente nos primeiros anos no papo inicial do desenvolvimento dos primeiros anos de vida do animal, essa liberação é constante, praticamente aí em grande quantidade. Quando chega a maturidade, o que vai acontecer? Lembra do feedback negativo? Vai voltar um estímulo nervoso lá no hipotálamo falando, opa, pode parar de secretar o hormônio de liberação do GH. Eu falei GH aqui, gente, mas não. O CRH é corticotropina, tá? Que vai para a liberação da corticotropina. Então você vai chegar ao GH, o hormônio do crescimento, aí sim. Então você tem ali o hormônio de inibição, vai chegar, opa, já desenvolveu. Vou secretar mais o hormônio de liberação do GH? Não, não precisa mais. Opa, então o hipotálamo vai precisar agora secretar o hormônio de inibição. Então esse hormônio de inibição cai lá na corrente sanguínea e chega ali na corrente sanguínea próxima em direção local e vai inibir a secreção pela adenipófise do GH. Tá bom? Olha lá. Cai aqui o hipotálamo, ele vai liberar, cai na circulação, chega lá e fala, opa, hipófise, pode parar aí de secretar o hormônio do crescimento que já cresceu tudo aí. Beleza? Muito mais fácil a gente fazer isso também. Outra questão, hormônios de liberação das gonadotropinas, pessoal, esse termo é interessante. Uma dica que eu dou, pessoal, é muito nome que a gente vai ver no sistema endócrino aqui. Então, por exemplo, gonadotropinas. Quando a gente fala de tropina, vocês lembram de tropismo, ou seja, afinidade, pra onde que vai a ação desse hormônio. Ou seja, tropina, ele vai ter função, vai ter afinidade com as gonadas, ou seja, hormônios reprodutivos. Então gonas, tanto pra questão macho como também fêmea. Então você vai ter secreção da adenipófise do hormônio folículo estimulante e também secreção do LH. Isso aqui a gente vai ver no sistema reprodutor lá, que é o hormônio luteinizante, pra formação do corpo lúteo lá durante o processo aí de ovulação, tá? Artafêmia. Então o FSH, o hormônio folículo estimulante e o LH aí também, tá? Então o hormônio de liberação de gonotropina, por exemplo, o GNRH, ele é muito utilizado aí pra estimulação de sil, tá? Em animais aí, então você tem aí implantes vaginais associados aí com grande quantidade de GNRH, que a aplicação de GNRH vai envolver o quê? A ação do folículo estimulante pra indução de sil, né? Pra que ocorra a ovulação. Também uma forma de sincronização de sil, aí muito utilizada em estações de monta, né? Também mais na bovinocultura. Tá bom? Aí você tem o fator, né? O hormônio de inibição da prolactina. Então inibe a secreção da inibição pela prolactina. A gente vai falar das ações da prolactina. Então sempre vai ser esses tipos de hormônio. Um que vai estimular, né? Pra liberar, ou seja, hormônio de liberação, outro hormônio de inibição. Tá? Esses são os hormônios hipotalâmicos aí. Tá bom? Olha lá, o que eu mostrei pra vocês. São secretados aqui no hipotálamo. Tá vendo essas bolinhas aqui? São fãs de conta que aí só mantendo um esquema que são hormônios que eles vão envolver ali, ó, esses vasos sanguíneos chegam na região da adenipófise e aí que fazem com que secretem esses hormônios ali pro restante do organismo. Tá bom? Aqui só, né, peço desculpa porque o slide tá em inglês, mas a gente consegue entender. Então os hormônios secretados pela adenipófise, né? A pituitária anterior ou hipófise anterior e os seus órgãos-alvo, tá? Então secretados lá na adenipófise, ó, você tem o hormônio tiroestimulante que vai na tireoide, você tem a prolactina que vai induzir lá os ácidos da glândula mamária à produção de leite, desenvolvimento principalmente dessas glândulas, né? O ACTH que é justamente o hormônio córtico estimulante, né? Que vai estar associado ali pra atuar no córtex adrenal, tá? Da glândula esprenal. Você tem o MCH que tá envolvendo aí a questão dos melanócios, você tem o hormônio do crescimento pra agir em músculo, tecido adiposo e também ossos e aí você tem as gonadotropinas, né? Que vão aí que são as o FSH e o LH no ovário de testículos aí. O FSH tanto humano, Tanto em fêmea como também aí no hormônio em folículos como também o FSH é um estimulador também da questão da secreção de testosterona aí pelos testículos também. Bom, então vamos começar a falar agora dos principais hormônios. Seria uma a parte mais básica que você entenderam do eixo hipotalamipofisário sempre lembrando, tenta entender essa relação do hipotálamo com a hipófise, tá pessoal? Então pra que ocorra liberação de hormônios hipofisários, você precisa ter o hormônio de liberação desse hormônio hipofisário sendo secretado lá no hipotálamo. Pra inibir essa secreção, você tem que ter o hormônio de inibição sendo secretado no hipotálamo somente pra denipófise, né? Então, perguntinha boa aí pra vocês verem por que a neuripófise não precisa de um hormônio de liberação ou hormônio de inibição, né? Enquanto que a denipófise precisa, pela diferença aí tessidual, tá bom? Como a gente já falou. Então, um dos principais é o hormônio do crescimento, tá? Não vou bater muito forte agora, mas pra vocês saberem quais são os principais hormônios e as suas principais funções, tá? Então, o hormônio do crescimento também é chamado de hormônio somatotrópico ou somatotropina, tá? Mas o hormônio do crescimento é o termo mais técnico, mais utilizado hoje, tá? Ele vai atuar todos os tecidos do organismo conforme ele vai promover o crescimento de todas essas células do organismo, né? Tamanho e número de celulares. Ou seja, ele vai induzir a formação de mitose, a realização de mitoses pelas células, né? Divisão aí, de aumentar o número de células, né? Divisão celular. Então, aumentar também, isso faz com que o hormônio, pra que uma célula se divida, e vocês viram isso em biologia celular, né? Que pra ocorrer essa, você tem que ter o quê? A formação de novas estruturas celulares, então você tem que promover a síndice proteica, né? Aumento de ácidos grátis, por exemplo, pra obtenção de energia dessas células, pra promover essa mitose, né? Outra função também é redução da utilização de glicose, então reserva energética pra formação aí como forma de glicogênios sendo armazenados, aumento de secreção de insulina, a gente vai falar disso já pra um pouquinho mais, que pode, precursor aí da insulina, você precisa ter o GH pra promover a estimulação de insulina, não que precisa, pode determinar essa ação também, tá? Então vai promover o crescimento de todas as células do organismo, principalmente aí cartilagens e ossos, tá? Então, a ossificação, né, em animais neonatos, ela ocorre em decorrência do GH, você tem lá os discos cartilaginosos nos ossos, eles vão transferir a cartilagem, né, por meio de deposição de cálcio dentro dessa célula, dentro desse tecido ósseo, né, então deposição das proteínas por células especializadas ali, os condroblastos, né, condro, nada mais é que as células promotoras da promoção de cartilagem, e osteo, né, ossos, então osteoblastos aí, que vão formar aí células ósseas, chamadas de osteócitos, tá, mais à frente aí. Você vai ter aumento da replicação celular, conversão de condrócito, tá vendo? Que o condroblasto, ele vai promover células cartilaginosas, que são os condrócitos, então, como eu falei pra vocês, o crescimento, né, de ossos, se dá por meio da substituição de um tecido cartilaginoso por ossos, ou seja, você tem que mudar uma célula cartilaginosa pra uma célula óssea, né, então o condrócito, ele vai ser transferido em, por meio, em um osteócito, tá, que é um processo de ossificação aí, tá bom? As somatomedinas, né, também são, vão ser aí, o hormônio do crescimento, ele vai estimular o fígado a produzir alguns mediadores de crescimento, envolvendo o desenvolvimento do sistema digestório também, como outros sistemas, tá, esse sim tem uma longa duração, né, então a somatomedina é em torno aí de 20 horas de duração, né, ou seja, secreção até bastante elevada pra isso também, tá bom? Agora só falando em algumas questões, quando isso você não tem, né, quando você tem aí uma deficiência ou excesso também, alteração dos níveis normais aí de GH, então pode ocorrer nanismo, né, o pan-hipo-pitu-itarismo, então uma secreção baixa aí de hormônios da DNA hipófise, então, lembra que eu falei pra você? O hormônio do crescimento de liagem em todo o organismo, incluindo o desenvolvimento hipofisário, então se você vai ter, né, um pituarismo, um pituitarismo, né, pituitário, tá falando de hipófise, você vai ter uma hipo-pituitarismo, que que é um hipo-baixo desenvolvimento da pituitária da hipófise, tá, de forma generalizada, por isso que tá pan aqui, tá bom? uma deficiência mais associada aí por uma falha, né, de ativação excessiva dessas células adenoprofisárias, né, não seria deficiência, sim um excesso, que seria o gigantismo, né, acromegalias, onde você já tem aumento de crescimento de tecidos moles, isso você vê muita deficiência com relação a isso a orelha, ossos muito largos, muito concentrados, principalmente associado a tecido cartilaginoso. Um envelhecimento muito rápido, tá, por falta de produção de GH, muitas vezes isso torna transcrição de vida menor. E aqui, por exemplo, né, um nanismo, que você tem aí, alguns exemplos gigantismo, logicamente tem a ver com as espécies, mas você tem aí alterações significativas, que pode ocorrer com formação de ósseos, tecidos ósseos bem fortes, tecidos moles aí, mas também alongados, tá bom? Então esse é o hormônio do crescimento. Falando agora do hormônio tírioestimulante, né, então o tírio, tireoide, estimulante, que vai estimular a tireoide, né, então o hormônio hipofisário, lembra que a gente falou lá, tem o hormônio de lilo, então vamos só pegar um exemplo aqui. Lá no hipotálamo, chega lá um sinal no hipotálamo pedindo, opa, precisa desenvolver a tireoide agora, precisa que a tireoide secrete hormônios. A tireoide só que vai secretar? Não. O que vai precisar ocorrer? Você tem que ter o hipotálamo, produzir e liberar um hormônio chamado, hormônio de liberação do TRH, né, hormônio de liberação do hormônio tírioestimulante. Vai chegar esse hormônio na corrente sanguínea lá na hipófise anterior ou na adenipófise. O que vai fazer a adenipófise? Liberar o TRH, o hormônio tírioestimulante, né, esse hormônio tírioestimulante liberado na corrente sanguínea, vai agir lá na tireoide. Então entenda essa camada de, essa cadeia, né, de transmissão, tá, que fica mais fácil de entenderem o sistema endócrino. Então vai permitir a secreção de hormônios tireoide, como o T3 e a T4, provavelmente vocês já viram isso, né, em alguns testes aí, alguns exames de sangue, sempre falam, dosagem de T3 e T4. T3 e T4 é o hormônio tireoide, né, o T3 aí é a tri-iodotironina, né, então o T3 é a tri-iodotironina, e o T4, né, seria a tetra-iodotironina, é a tiroxina. Então 90% do hormônio tireoide é a tiroxina, tá, que vai ter as suas ações aí, diferentes ações a gente vai falar mais pra frente. Tá bom? Então, tiroxina, a gente vai falar, o principal foco na tiroxina, tá, que vai chegar lá, liberar as células da tireoide, vai induzir, e vai ser liberada a tiroxina. Então 90% de todo o hormônio secretado na tireoide é tiroxina, né, então você tem uma necessidade muito grande de iodo, né, principalmente pra humanos, vocês já viram, existe uma instrução normativa muito antiga, né, que obriga aí a inclusão de iodo, né, em sal comercializado, então por isso que vocês veem ali, sal iodado, pra quê? pra que vocês não tenham, pra que não ocorra uma deficiência de iodo na população, né, então, o que é muito importante, que aí você afeta a produção de tiroxina, então o iodo é importante aí, pra, pelo menos, você ter um consumo aí de 50mg por ano, no mínimo de iodo, pra manter a função da tireoide na produção de tiroxina, e triodotironina também, tá, então aí o sal iodado, né, o iodo ele age na tireoide, tem uma bomba de iodeto aí, que eu não vou entrar em detalhes também, pra formação da tiroxina, tá bom? Então a tiroxina é liberada, né, por vesículas ali, por pinocitose, tá, aqui mostrando o iodo no plasma, que vai formar tudo, e formando o T3 ou o T4, né, então o T4 é a tiroxina, que é a tetraiodotironina, e o T3, que é a triodotironina, né, então vão mostrar, tem uma globulina, uma vesícula, que vai ali, é, formar, né, vesículas com pinocitose, mais liossomos, que vão formar as vesículas digestivas, tá, essa tiroxina e triodotironina, elas são quebradas, tá, por uma, por uma substância chamada de tireoglobulina, tá aqui embaixo, então por isso que elas são quebradas em duas partes, uma T3 e a outra T4. Tá, elas são transportadas por proteínas, proteínas plasmáticas, até a membrana celular, e a partir dali, elas são liberadas ali, em até seis dias, liberadas, tá, das células da tireoide ali. Qual é a função, né, os efeitos da ação de tireoide? Primeiro tem a ver com transcrição genética, com metabolismo celular, né, então mitocôndrias, o transporte de íons de membrana, ou seja, está envolvido na síntese, como também na metabolização de carboidratos, gorduras, vitaminas, tá, atua no metabolismo sistêmico, no sistema cardiovascular, então tem a ver aí, controle também de frequência cardíaca, volume sanguíneo, pressão arterial, ágil do sistema respiratório, no sistema digestório, no sistema neuromuscular, então está a ver, ó, com apetite, com sono, né, motilidade também, reação muscular, tremores, promove ainda também o crescimento, atua em outras glândulas endócrinas, como o próprio pâncreas endócrino, e a paratireoide, ou seja, pessoal, a tireoide, ela tem uma função importantíssima no organismo, né, a gente pode fazer um foco mais humano, mas também, né, logicamente na parte animal, então, há grandes situações, em decorrência da vivência, da apitação, que consiga o estresse, por exemplo, que vai fazer com que essa tireoide, ela trabalhe muito, no intuito de você, do animal, ter que ter uma adaptação, sobre um estresse muito forte, então, esse trabalho excessivo da tireoide, produzindo tiroxina, para alterar, né, ter esses efeitos sistêmicos, aqui, que tomam também o metabolismo celulares, nos mais diferentes níveis possíveis, faz com que essa tireoide, ela aumente muito o seu trabalho, e aumente o tamanho, tá, promovendo, provavelmente vocês já ouviram falar, o chamado de hipertireoidismo, tá, quando você tem o inverso, muitas vezes por falta de emissão, alguma outra deficiência, que vão causar, essa diminuição, até inclusive a falta de iodo, numa dieta, né, dos animais, isso causa uma involução, uma regressão da tireoide, que vocês já ouviram falar, de hipotireoidismo, tá, então, tem a ver, com todo esse processo aí, tá bom, então a tireoide, as tiroxina, triodotironina também, o T3 e a T4, que é a tiroxina T4, ela é muito importante, né, sendo aí um dos grandes, é, sinalizadores, né, de bem-estar animal, como também o próprio humano, é um dos exames mais solicitados aí, por médicos mesmo, por médicos, né, com clínicos gerais aí, pra ver a relação como todo o sistema endócrino, como também, por endocrinologistas, obviamente, tá, então o que que causa deficiência, né, aqui, eu já até adiantei, o hipertireoidismo, né, é o bócio, então, baixo iodo, você vai acumular muito tireoglobulina, no, no, na tireoide, com isso você tem um aumento, né, então os sinais, estresse térmico muito aguçado, exoftalmia, então você tem projeção dos olhos, muitas vezes pra frente, é, então problemas aí, bastante graves, associadas aí ao hipertireoidismo, tá, e o hipertireoidismo, eu só adiantei que essa foto é aquela que eu passei pra vocês, mostrando lá da TRETS-T4, né, a síntese, a produção, é, acabei esquecendo de tirar esse slide, tá repetido, então, por outro lado, o que você tem é o hipotireoidismo, né, que são os sinais opostos ao hipertireoidismo, então, seria aí sinais de mais solonência, fadiga, atividade muscular mais lenta, uma frequência cardíaca mais baixa, ou seja, o animal, né, como também o próprio ser humano, a gente pode associar isso, fazer uma analogia, ele vai estar mais apático, né, tendo às vezes um problema aí, justamente de, ou falta de iodo, ou falta até, inclusive, de outros casos, como a falta de hormônio de liberação da TRETS-T4, do FSH, né, pouca produção de FSH também pela adenipófise, pode tudo ser relacionado aí também, tá bom? Então, então, pode ter a terroferose, né, mais em humanos, aí, por aumento do colesterol sanguíneo, cretinismo também humano, que é a ausência congênito da tireoide, né, falta de iodo na dieta, pode relacionar isso, né, então, causa aí um retardo mental, movimentos mais lentos, físicos, né, movimento mental mais debilitado, tá bom? Então, a gente viu aí, os hormônios da tireoide, eu não vou entrar, pessoal, no hormônio folículo estimulante, nem na prolactina, por conta que isso a gente vai ver semana que vem, no sistema reprodutivo, tá? Então, agora a gente vai falar dos hormônios da neoripófise, ocitocina e hormônio endiurético, que a gente já falou até, inclusive, na primeira aula, tá? Então, a neoripófise, voltando aí, só fazendo um resumo, uma revisão, o que ele difere da adenipófise? Ele não precisa de um hormônio de liberação ou inibição do hipotálamo, já o quê? Porque ele é uma parte contínua aí de sistema nervoso, de tecido nervoso, tá? Então, você tem aí núcleos, aqui isso daqui é um, tem o quê? Um neurônio, tá? Que vai ter essas gerações aí diretamente nas células produtoras de hormônios ali da neoripófise, tá? Não vai ser preciso produzir hormônio no hipotálamo pra chegar via sermocerguínio pra ativar as células da hipófise anterior, né? Da adenipófise. Ele já é o mesmo tecido. Então, o estímulo aqui não é hormonal, indireto. É neuronal, tá? Então, vai vir lá de dois núcleos, que são, temos assim, digamos, processadores de estímulos vindos do organismo, que dependendo vão enviar estímulos de liberação ou estímulos de inibição de secreção. Eu tô falando de estímulos, gente, não tô falando de hormônio de secreção ou liberação, tá? Estímulos neonorais, vai entrar um potencial de ação ali no neurônio, passando ali por, né, do andendrito, os corpos celulares, axônio, chegando lá no outro final da adenipófise, tá? Da neoripófise, perdão. Então, quais são esses hormônios? Principal, o ADH e o citocino, né? ADH é também chamado de vasopressina, vamos falar um pouquinho mais pra frente, tá? E outro, o citocino. O ADH, gente, vou passar até um pouquinho mais rápido, porque a gente já falou isso na primeira aula, ele é formado nesse ano no núcleo supraóptico, tá? Que é um grupo aí de neurônios, de corpos celulares de neurônios que vão interpretar a ação e mandar um estímulo, que são, né, liberados a partir daí da adenipófise com proteínas do tipo polipoptídeo, tá? Então vai ter a função fisiológica dele é diminuir a excreção de águas pelos rins, né? Então hormônio antidiurético, é uma formação menor de urina. Então ele aumenta a reabsorção de água lá nos néfrons, lá dos rins que vocês viram em fisiologia renal. Então pode acontecer duas situações, a falta de ADH, né, falta de ADH, quando isso acontece? Por exemplo, os dutos estão impermeáveis à água, impede a reabsorção, então você tem uma alta perda de água pela urina. Só que também a presença de ADH ou não é uma forma de controle da quantidade de água, de líquido corporal. Então, por exemplo, se tiver um, né, vai lá num, toma muita água, muita água, muita água em excesso, mais do que o organismo precisa. O que ele vai fazer com essa água, o organismo? Ele vai manter no corpo? Não, ele vai secretar. Então pra ele secretar pra essa água não absorver, vai precisar ter o quê? Uma diminuição dos níveis de ADH no sangue, pra agir pouco ali e promover pouca reabsorção. Então você tem o quê? Quando você tem uma grande quantidade de água em excesso, você tem baixo ADH pra promover a liberação dessa água em excesso. O contrário, quando você tem uma privação de água, um déficit, uma desidratação, por exemplo, você tem que ter uma bastante quantidade de ADH pra quê? Pra que aquela água que foi filtrada juntamente ali no plano sanguíneo glomero, pra formar a urina, ela tem que ser reabsorvida, não pode ser perdida no organismo. Então pra manter volume sanguíneo e tudo mais. Então isso você já vai ter o quê? O contrário. Então os dutos já mais permeáveis, ele vai possibilitar a reabsorção, pouca perda de água na urina, consequentemente você vai ter mais soluto do que o solvente, do que a água. Então você vai ter mais aí urina concentrada. Tá bom? Vai regular ainda também, traz a regulação osmótica, né, de receptores ali na região de potálamo. Então a sua secreção vai determinar o aumento da concentração no sangue, né, de ADH, então diminui a concentração de água. E a sua inibição vai diminuir a concentração no sangue, então vai aumentar a concentração de água. É o que a gente falou aí no sistema renal também. Outra função que ele tem, o ADH, que isso a gente não falou na primeira aula, mas falamos isso em fisiologia renal, né gente? O ADH, ele age como uma forma de constrição, né, ele é um vasoconstritor, ou seja, ele diminui a luz do vaso, ele fecha mais os vasos sanguíneos. Por isso que ele é também chamado de vasopressina, tá? Então constrigindo a arteríola, né, diminuindo a luz intestinal, a luz vascular, né, o diâmetro dos vasos, o que vai acontecer? O sangue já vem com um fluxo contínuo. Quando você aumenta o fluxo, mais coisa que você pegar uma bomba lá, de uma bomba relacionada, né, uma bomba de água, por exemplo, que mete lá um fluxo, sei lá, de 5 litros por segundo, né, num tubo ali, sei lá, de 10 centímetros. Se você pegar esse tubo e diminuir pra 5 centímetros, sobre esse mesmo volume ali, esse mesmo fluxo, o que vai acontecer com a pressão da água nesse tubo? Vai aumentar, é a mesma questão aqui. Então se diminui a contração dessas arterias, arteríolas, o que vai aumentar? A pressão arterial. Então o vasopressina também tem a ver com a pressão arterial, por isso esse vaso, por quê? Faz a constrição, tá? Como que regula? Por meio da diminuição do volume sanguíneo. Então, por exemplo, situação que você tem uma desidratação que cai bastante volume sanguíneo, por quê? Porque essa água tá sendo utilizada e não tá sendo reposta, o que vai acontecer? Essa vai ocorrer a constrição pra manter o fluxo ou a pressão arterial mínima, basal, né, e quando você tem aumento, você vai ter o quê? Tem que excretar mais água pra manter aí o volume sanguíneo de forma adequada, tá? Então esse volume é captado aí por diferentes receptores por meio de estiramento do vaso, né, Então quando há o estiramento do vaso, significa o quê? Que você tem um volume muito grande. Opa, precisa de ADH? Não. Então esse estímulo vai chegar lá no hipotálamo, pra quê? Porque o hipotálamo manda o estímulo neuronal até a neurohipófise, inibindo a secreção de ADH. Quando você não tem esse estiramento, significa o quê? Opa, o volume tá baixo ou diminuiu, né, tá mais flácido daquela arteríola. O que vai acontecer? Você, opa, tem um estiramento, vai mandar um estímulo lá pro hipotálamo, pro hipotálamo mandar um estímulo agora de liberação, né, promovendo a secreção de ADH, tá ok? Outra questão, né, pode ser captado por receptores de pressão na artéria, né, na carórdia, na artéria aorta ou artéria pulmonar. Mesma questão da pressão e sem pressão. Então, pressão, né, aguarda a quantidade, determinar a inibição, porque você tem um volume muito grande. Se a pressão for baixa, né, deu degrésimo aí também em torno de 15, 20%, você vai promover a secreção de ADH pra que aumente esse volume, pra que possa reabsorver água ali, pra não que seja perda de água pro ambiente. Tá bom? Perdão. Outro hormônio, né, da neurohipófise é a ocitocina. Então, ele é formado no núcleo paraventricular, tá, e é no formato de polipeptídeo, semelhante aí ao ADH. Então, no núcleo supraóptico ADH é formato, no núcleo paraventricular é a ocitocina. Então, qual que é a função da ocitocina? A gente vai falar, mas só pra citar, como tem pouco hormônio neurohipofisário, né, só os dois, ADH e a ocitocina, a gente vai falar da ocitocina no sistema reprodutor, mas já vamos falar um pouquinho antes já. É a contração do útero, né, então, por exemplo, pro motor de parto, por exemplo, pra aumentar a contração durante o parto, pra dizer, se tem injeção, né, injetam a ocitocina exógena, por meio, mas injetam a circulação pra que aumente aí a concentração. Então, o nível de ocitocina, quando é mensurado, significa que pode prever como o quê? Como precursor, né, pra gente prever aí quanto pode ser o parto também. Tá, então, vai fazer a contração desse útero gravídico, né, mais o final da vegetação, promovendo o nascimento, né, então no nascimento você tem uma concentração muito grande de ocitocina no sangue. Então, serve aí como um indicador também, tá? Outra função, ele serve pra injeção e descida do leite. Então, veja como vai vir a natureza, né, gente, no final da vegetação, quando você tem aumento do grupo de ocitocina, serve também o quê? Pra preparar o aparelho mamário, né, da fêmea, pra justamente aleitamento materno, né, aí do neonato. Então, contraz as células mioepiteliais, mioemúsculo, né, que estão na epitélia da glândula mamária, pra quê? Pra que ocorra aí a contração dos ácinos ali, promotores da produção de leite, e que caem aí o leite dessas células ali pros alvéolos, e vai pros dutos até ali mantendo o canal mamário, tá? Tudo bem, pessoal? Então, percebam aí, façam um resumo agora da questão dos hormônios hipofisários, né, adeno hipófise e neurohipófise, é importante saber as diferenças aí, de estímulo e liberação de um do outro, e a ação principal aí de cada hormônio, tá bom? A gente tá indo pra parte final da aula, que a gente vai olhar pra um outro grupo, que é justamente o pâncreas endócrino, tá? Que tem as duas, dois hormônios aí, já tá bem no fim, já estamos aí 90% da aula completa, que são os dois hormônios aí principais, você já deve ter ouvido falar de insulina, né, o problema relacionado aí é um problema grave, que você tem, né, em todo mamífero, que é a diabetes, né, diabetes mellitus aí, diferentes graus, tipo 1, tipo 2, isso tem a ver, tá bom? Então, a insulina e o glucagon são os dois hormônios secretados aí pelo pâncreas, né? O pâncreas, gente, se a gente relembrar do sistema digestório, você tem o pâncreas exócrino, ou seja, que vai produzir esses grupos celulares aqui, né, principalmente esses grupos, os ácinos pancreáticos, que eles vão produzir, eles vão produzir enzimas pancreáticas relacionadas ao sistema digestório. E no interior do pâncreas, você tem aí grupos celulares específicos chamados de pâncreas, que vão formar o que a gente chama de pâncreas endócrino, ou seja, endócrino é hormônio. Então, o pâncreas tem função tanto no sistema digestório como também no sistema endócrino, tá, no sistema hormonal aí. Então, você tem os ácinos, que vão formar os sucos digestivos, que vão se liberar do dodeno, e aí você tem essas ilhotes, esses grupos celulares aí que são do pâncreas endócrino, chamados de ilhotas de Langerhans, que vão ter diferentes tipos celulares, celular alfa, beta e delta, tá, cada uma delas promovendo a liberação de um hormônio, tá, que vão promover a liberação desses hormônios diretamente na corrente sanguínea, tá, tanto a insulina como o glucagon aí, tá bom? Então, você tem, dentro dessas ilhotas de Langerhans, três grupos celulares, tipos de células, chamados de células alfa, beta e delta, tá? Célula alfa vai produzir glucagon, célula beta produzir insulina, e a célula delta vai produzir uma suposição chamada somatostatina, que a gente viu que isso daqui é um hormônio de ação local que vai agir lá no sistema, lá no estômago, né, pra liberação, que é um precursor na liberação de suco gástrico aí, pra controle do suco gástrico, tá? Hormônios mais gerais, se você tem aí o glucagon e a insulina, tá? Então, a gente vai focar mais nessa questão da insulina e do glucagon. Então, a insulina, vocês já ouviram falar, né, o hormônio do açúcar, a sua secreção, ela tá relacionada de acordo com a dieta, então, uma dieta muito rica em açúcar, principalmente falando de carboidrato, você vai ter que o organismo secrete uma grande quantidade de insulina, pra quê? Pra que consiga pegar essa glicose, morrida no sangue e possa trazer pra dentro da célula, né, então, carboidratos aí seriam transformados em glicogênio, em tecido, em grupos específicos, como no fígado, músculo e também tecido adiposo, e essa gordura também tecido adiposo, transformada aí pra questão dos ácidos graxos, tá? Serve também pra transporte de proteínas, proteínas, então, aumenta a ciência proteica nas células, e para inibir a destruição dessas proteínas aí também, né? Então, o que que vai fazer a principal ação da insulina? Ela é facilitadora da entrada de glicose na célula, principalmente células musculares que utilizam, que tem a maior utilização de glicose, com uma exceção aí do sistema nervoso, né, falta de glicose aí pra ação muscular, normalmente você tem praticamente perda da função, né, dessas células aí. Então, após a ingestão do alimento, quatro horas após já começa a ter essa função, né, a entrada de hormônio após a digestão aí, com tudo, tudo o processo de digestão e absorção, quebra também, né, dos carboidratos aí, em grupos que são aí a glicose, né, pode utilizar aí o prafíntese de ácidos graxos, né, pra digestão de gorduras, e durante exercício também usa o glicose intracelular. Então, por isso que chega, alguns exercícios chegam à exaustão, por quê? Porque que você tem que ter uma reposição da glicose. Pra quê? Pra que você queira a glicose extracelular, ela não tá sendo usada durante o exercício. Somente depois, a pessoa ser metabolizada, ela precisa ser endida pra que se torne a glicose intracelular. Tá? Então, além disso, vai facilitar a entrada de glicose na célula muscular. Então, a gente tem esse gráfico aqui, né, até mostrar aqui, ó, né, quanto maior a glicose extracelular, mais insulina vai ser necessária, né, então qual que é o grande problema aí que a gente vê, por exemplo, no processo que é a diabetes? Você não vai ter a produção de insulina proporcional à quantidade de glicose, né, no organismo, de forma extracelular. Então, você precisa o quê? Controlar essa glicemia, né, essa glicose extracelular, nos níveis basais que você tem, ou níveis comuns, daquele organismo que tem esse problema aí da produção e secreção de insulina, né, tanto é que em alguns casos, essa produção de insulina é tão baixa ou quase nula, que é necessário você ter a administração de insulina frequentemente, diária, né, nesses organismos aí, em conta aí da falta de produção, que aí seria outro tipo de diabetes. Então, aqui, na ausência de insulina, aqui é o grupo controle, né, quando não tem insulina, o que vai acontecer? Olha a glicose extracelular, ela continua, ela continua, é básica, né, então a concentração intracelular de glicose permanece quase nula, intracelular, a despeito das concentrações celulares, que são muito elevadas de glicose, né, intracelular, e aqui, extracelular, tá bom? Intracelular, aumentando o celular quando presença de insulina na ausência dela. Bom, e aqui, né, a regulação de secreção, como que ela é regulada? Por meio de feedback é negativo também. Quanto maior a secreção de insulina, menor tende a ser concentração, maior tem que ser feedback positivo aqui, tá? Maior a concentração plasmática de glicose. Então, pouco glicose na circulação sanguínea, né, no plasma, pouco insulina é secretada. Quanto mais glicose tiver, mais insulina é secretada. Só que, logicamente, isso chega num limite, né, você tem um platô aqui que não tem, não é proporcional, né, aumentando, tanto que aumente a glicose, vai aumentar a insulina. Não. Organiza o teu limite de processamento também. Tá bom? Então, outras ações que estão envolvidas também tem a ver na síntese de aminoácidos, né, de arginina e lisina, ação de hormônios gastrointestinais, como a gastrina, secretina, colicistocinina, a gente já falou disso, sistema digestório, tá? E o hormônio aí do sistema nervoso autônomo também. Então, envolve a produção, muitas vezes, de glucagon, hormônio do crescimento, cortisol, tá? A gente já citou anteriormente também. Tudo bem? Então, insulina, controle aí, pra entrada de glicose na célula, pra retirada da glicose tracelular, pra que ela vire intracelular. E o glucagon, pessoal? O oposto, tá? Ações opostas à insulina. Ela vai aumentar o nível de glicose no sangue. Tá? Então, isso, por exemplo, em casos aí, vai aumentar a sua glicemia. Então, há situações que você tem um descontrole, onde vai haver uma hiperglicemia. Então, uma ação muito grande de glucagon, né? A grande liberação do glucagon, ela vai permitir a grande concentração de insulina no sangue. Né? Então, a gente chama que o glucagon é um hormônio hiperglicêmico. Tá? Então, outras ações que ele pode ter no fígado, ele vai fazer a degradação do glicogênio, ou seja, ele quebra a glicose hepática, né? Então, entra, está envolvida, glicose não, glicogênio hepático, também está envolvida na glicogenólise hepática, porque a função dele é liberar a glicose para o sangue, né? Então, ele tem que retirar de onde está armazenado para o sangue. Então, ele vai lá no fígado, vai agir lá nos hepatócitos, né? E promover a quebra desse glicogênio, liberando glicose para o sangue. Então, ele vai aumentar essa gliconeogênese também, né? A formação de novos glicogênios também, pela presença de glicose no sangue, ele vai promover a hibição da insulina para que também ocorra a formação de glicogênio. E inibe a remoção de ácidos graxos do sangue também, seja isso para fins de manutenção de determinados tecidos, para outras ações também, tá bom? Ação do coração, ele aumenta a força cardíaca, né? Para a concentração, a concentração de glicose na circulação sanguínea, maior fácil a captação dessa glicose, também para as células musculares. No fígado, ele vai aumentar a secreção biliar, já que ele está quebrando o glicogênio aqui, vai ter aumento da produção de bile, e aí, consequentemente, a secreção biliar vai ser maior lá no intestinal. E no estômago, ele inibe a secreção de ácido clorídrico, ele é um antagonista ali da somatostatina também. A gente falou da questão só da insulina, mas também da somatostatina, que é liberada pela célula delta ali também. Então, ou seja, o glucagon, ele vai regular a glicemia, né? Então, ele vai ter o contrário aqui, pessoal, né? Então, quanto maior a curva glicêmica, né? Você vai ter o quê? Menos glucagon. Então, pouca glicemia, né? Pouca concentração de glicose no sangue, você tem liberação muito grande de glucagon, tá? Ao ponto que, quando você tem grande quantidade, você vai ter liberação de insulina. Então, porque você tem que ter um nível basal aqui de glicemia, né? Você tem que manter uma concentração mínima aí de tantos miligramas de glicose por tantos decilitros aí de sangue, tá? Tá envolvendo a saturação, né? O glucagon convido com a aminose, já falou, né? O exercício tá envolvendo também a consideração de glucagon para evitar essa queda glicêmica, para o uso de glicemia, para a entrada na camada muscular, você tem que ter glicose no sangue. Então, você não pode somente ter insulina ao ponto de retirar toda a glicose do sangue e promover ali, tanto para armazenamento como glicogênio, ou então, para a ação dentro da célula. Você tem que ter aí um controle, tá bom? Dessas duas. E a somatostatina, no final, o que a gente falou, né? Já falando disso no sistema digestório, é a célula delta, né? Que é produzida, se tem uma vida curta, de três minutos de ação, e a ação dela vai atuar na heliota de Lange, diminuir a secreção de insulina e glucagon e agir no tubo gastrointestinal, né? Que a gente já falou, é da motilidade, diminuir a secreção e absorção também de sucos gástricos aí também. Ok? Pessoal, acho que é isso, só mostrando aqui a regulação, antes da gente terminar, o aumento da glicemia, gástricos graxos, os hormônios graxos intencionais estão relacionados aí também à regulação da somatostatina. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.